O ministro da Economia também falou sobre privatizações e investimentos já garantidos para o país. Com esses leilões e privatizações, nós já arrecadamos 150 bilhões, é isso que está ajudando a pagar o auxílio, a pagar tudo isso que nós estamos fazendo. Nós já temos encomendados mais 900 bilhões para os próximos 10 anos.